Olá pessoal, olha só, estamos na polona agora que é menos de 17 graus, ou seja, 17 graus abaixo de zero. É pouco, para a gente é quente, porque aqui na polona chega até a fazer 40 graus negativo. Eu estou com água quente, fervida, que já está esfriando, e eu vou jogar água quente para cima, e olha o que acontece. Água fervida para cima, e acontece isso. Vocês estão vendo? Ó, congela antes de cair. Isso é porque é 17 graus negativo. Se for menos, 40 abaixo de zero, é só a misericórdia de Deus. Que Deus te abençoe.